Às vezes, não sei porquê, dou para mim a fumar ao espelho e a perguntar-me. E agora, José? Fumar ao espelho, qualquer José sabe isso, é confrontar-nos com o nosso rosto mais cotidiano e mais pensado, o mais distante, muitas vezes. Por trás, em fundo, tem-se um cenário do presente imediato, a janela do quarto, um cabide habitado, mas esse presente, logo à segunda fumaça, já é passado. A janela cegou, o cabide voou, e esse passado é tanto mais passado quanto mais mergulharmos no cigarro. O olhar envelheceu, foi o que foi. Então, por mais que a gente diga que não, neste olhar, nesta suspensão, vão-se levantando farrapos de nós mesmos, farrapos do muito que em nós se adiou e do muito que em nós morreu, e, em alguns casos, talvez até descobramos os traços de liberdade que abrimos com os nossos próprios livros. Certo, tantos anos de vida é muito ano, muito silêncio, José. Muita dúvida, muita indignação, mas diz-me, espelho, valeu a pena? A que propósito esse arranhar de ferida, essa recriminação? José no espelho encolhe os ombros, é como se não me ouvisse, como se não se ouvisse, nada a fazer. Mas fumar no espelho não é só ver para trás, olhando de frente. É também um modo, José, de futurar para lá do rosto, que o está a repetir e que fumega. E aí, deixa que te diga, o pessimismo é que nos lixa. Porquê? Ah, bom, porque é uma dor de colhões, não te rias, absolutamente. O pessimismo sempre foi incómodo por natureza e se não sabes, ficas a saber. A propósito, que horas serão isto? Horas. Pergunta estúpida também, é verdade. Nos cloques de espelho não há horas nem deshoras e nunca é tarde nem é cedo. Quem me ensinou isto foi o reverendo Lewis Carroll, que tinha amanido os vidrinhos a cores. Se calhar é por isso que estes exercícios de espelhos acabam num ritual se a pessoa não tiver cuidado consigo mesmo. Um ritual José, onde o padecente, em vez de incenso, se esfumasse em nicotina. Um frente a frente de autocontemplação ou de autoflagelação, já não sei. Porque aqui tudo se passa entre o indivíduo e as suas imagens, numa conversa que tem tanto de círculo vicioso como o cigarro que eu tenho nestes dedos. Fumo e ele fuma-me a mim. Estás a ver? Fumar o espelho de solidão dobrada. Ah, sim, ah, sim. A tal peste, a tal morte, o pior é que sem solidão nenhum escritor vive, correto? De modo que fuma, José. Deixa correr. Somos três agora, já antes éramos, tu é que não reparaste, dois que se olhavam e um terceiro que os escreve, olhando-se. E o caso é que José cumpre. Olhos nos olhos desfigura-se pensando, escrevendo-se, com a mesma facilidade com que o fundo do cigarro o desfaz ali no espelho. A cada interrogação aspira fundo e lento até o morrão do cigarro abrir brasa no vidro em que ele se espelha. Olhe-se e fica. E pronto. Aí tem José, o homem que te interroga, que te fuma e te duvida, que te acredita e com esta me despeço adeus até outro dia. Pá, apaga-me essas rugas, rico com espelho, não vês?